O ator, velho avô, a viver nos ensinou, criamos o tempo, esse tempo passou, e o esquecimento se entrou. Eu agradeço o convite de poder estar aqui hoje, representando o meu corpo, falando por eles, por toda a minha tribo Krenak. Krenak significa cabeça, viu gente? Nak significa terra. Então, o significado desse nome é que nós, em Krenak, nós estamos sempre referenciando a mão em terra, colocando a cabeça no chão e puxando toda a centralidade, toda a prosperidade, toda a pureza da nossa mãe natureza. Então, esse é o significado do nome Krenak, respeito à mãe terra. Bom, nós somos conhecidos como os botopudos, do vasto do rio que não é mais doce. O botopudo é um nome pejorativo, todo mundo sabe que foram os portugueses, na época da colonização, que colocaram esse nome no nosso povo. Nós moramos às margens do rio que não é mais doce, sem ter esplendor, e conseguiram o tema, sem mais delongas de questões históricas, porque até então muita gente aqui já conhece o processo histórico do povo Krenak. Eu já coloco a visão dentro desse crime que aconteceu pela Vale. E uma outra observação que eu faço é que as pessoas estão sempre acostumadas a falar Não, é a Samarco, não é a BHP, é a Samarco. Vamos parar com isso. A gente tem que ter, pelo menos, decência e coragem para falar quem é o causador de toda essa porcaria. Então, Vale. É ela que causou tudo isso. É ela que causa tudo isso. Vale. É a Vale. Acabou. Samarco, BHP, simplesmente são empresas varanjos. Quem é a maior causador de tudo isso, repetindo, Vale. A companhia vale. É ela que nos traz tanto problema. Há anos que essa empresa vem trazendo problemas para nós, desde a época da abertura da linha FED. Que o meu povo também sofreu com isso. E vem sofrendo há mais de 200 anos com isso. E todo esse processo tem história, tem documentos, pedindo conversa. Olha, vamos sentar para conversar, que tudo que vocês vêm fazendo dentro do nosso estado de Minas Gerais é de uma forma errada. E isso vai nos trazer problemas futuros. Mas, quem vai ouvir aquele povo crelar que está ali, a sociedade não escutada. A gente não nos escuta ainda, isso é um problema muito grande, porque a população indígena não é escutada. E aí, passa-se anos e anos, e a gente ainda continuando nessa luta com a empresa da Vale, de mineração. E avisando sempre nas reuniões, nas conversas, olha gente, se não parar de jogar lixo no rio, vai ter um tempo que ele vai chorar sangue. E vai ser um problema para todo mundo. Só que as pessoas não nos escutavam. Até que aí, acontece esse crime absurdo, que alcançou mais de 800 quilômetros, que reventou, não só com o meu povo, não só com a cultura, não só com a religião e todo o processo histórico, cultural, não só do meu povo, mas também de todas as comunidades tradicionais que vivem e que viviam as margens desse rio. E que usufruíam dessa água para poder ter todo um processo de alimentação adequado. Só que hoje, as questões são outras. Os processos são outros, a luta é outra, porque aumentou mais a luta. A nossa luta, ela aumentou. Ela foi além. Porque lá dentro da minha comunidade hoje, a mudança, ela foi totalmente dentro da essência mesmo, sabe? Sabe quando você tem uma ferida na essência? Porque tem muita gente que não liga para a palavra essência, né? Mas é o que move o espírito da gente dentro do nosso corpo. Então, dentro da nossa comunidade hoje, a coletividade ficou muito complicada, porque a nossa coletividade era dentro da água do rio, era dentro do nosso atum. A coletividade era ir para o rio e tomar banho em conjunto. É de pescar em grupo, é de conversar em grupo, é de ensinar seu filho a nadar, é de ensinar seus sobrinhos a nadar, seus primos a levar aquele punhado de criança para o rio e começar ali todo o ensinamento do que é respeitar a água, do que é pescar, do que é caçar. Então, tudo era isso, ensinado as margens do rio. Toda a religião nossa, do povo plenar, é voltada para o rio doce. Tanto é que nós somos conhecidos como os botocuzos do bairro do rio doce, porque nós vivemos do rio. Religião, cultura, tradição, história, pureza, limpeza espiritual, isso tudo vem do rio. E aí todo mundo pergunta, poxa, mas aí depois que aconteceu todo esse processo, desse crime no Atu, de que forma que vocês estão vivendo agora? Aí entra toda essa questão, luta, porque a nossa luta contra o trabalho é totalmente direta. A nossa conversa não tem terceiros, a nossa conversa é direta, direta com a empresa. Não tem BHP, não tem Samarco, é diretamente com ela. Porque tem problema, vamos resolver nós aqui. Porque o que a gente mais vê, depois que esse crime aconteceu, é que os problemas das pessoas estão sendo terceirizados. Porque aí já vem uma renova da vida, terceirizando os problemas das pessoas, das comunidades que foram afetadas. Só que no nosso caso não, porque nós não aceitamos a renova dentro da nossa comunidade. E nem os 41 programas que ela fala que está oferecendo para as comunidades tradicionais atingidas. Só que no nosso caso é diferente, porque nós não aceitamos esse programa. Então aí a gente sofre com todo esse processo. Porque são 24 horas por dia, pessoas adentrando dentro da nossa comunidade, para deixar lá a água que foi feita, todo um processo de diálogo, que nós conseguimos com a vaga, de nos entregar água mineral na porta da nossa casa, de levar água tratada, que não seja do rio, mas de um outro rio que passa no município de Resplendor, para dentro das caixas d'água da nossa comunidade. Hoje, dentro da nossa comunidade, onde é que o povo Crená que se refresca? Dentro de uma caixa d'água. Onde é que as suas crianças, filha, aprendem a nadar? Dentro de uma caixa d'água, de mil litros. E aí, como é que ficou a essência de vocês? Estou totalmente baqueada. Mas mesmo assim, a gente ainda continua forte ali. Porque o que a Vale quer, não só das comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, é acabar com a essência. Esse trabalho aqui hoje, esse encontro daqui hoje, foi tão essencial, porque fala de ecoteologia. Então, trabalha a essência das pessoas. Que é o necessário hoje. Nesses tempos de hoje, o que é necessário é trabalhar a essência. Que é o que essas empresas de mineração, empresas de madeira, vêm tentando fazer com as comunidades tradicionais, com nós, povos indígenas. É matar a nossa essência. Porque, gente, quando um povo indígena perde a sua essência, ele deixa de existir. Essência é espírito. É o espírito da gente. E o que a Vale tentou fazer com o meu povo, foi acabar com a nossa essência. Porque o atu, ele é muito forte pra nós. E é isso que está acontecendo com diversas comunidades tradicionais, porque diversas lideranças estão sendo compradas, estão se vendendo. E então fica muito difícil trabalhar contra uma empresa desse porte tão grande. Porque essa empresa, ela é tão maligna, que ela começa a colocar pequenas sementes negativas nas comunidades tradicionais, fazendo com que elas se dividam. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Dentro da nossa comunidade, a gente trabalha 24 horas por dia. Porque vêm pessoas dentro da nossa comunidade, a gente não sabe de onde é. E mesmo assim, a gente continua lutando, participando de todos os eventos, ocupando os espaços e falando para as pessoas, gente, não deixem com que essa empresa terceirize os problemas de vocês. A conversa tem que ser direta. E essa empresa precisa entender que o nosso Estado de Minas Gerais, quem comanda esse Estado, somos nós. É o povo daqui, é o povo mineiro daqui, somos nós que temos voto. E ela precisa entender isso. Só que não tem como o Crenato fazer isso sozinho. A gente precisa de força, a gente precisa de aliados. E eu sei que nós temos aliados, mas são poucos ainda. E a gente precisa de mais. Está na hora de fazer com que essas empresas percebam que nós não queremos a mineração aqui. Não existe minerar, tirar minério de forma tradicional, gente. Porque eles estão nesse papo aí. Ah, como minerar de uma forma tradicional. Se existisse isso, o meu povo já estaria fazendo isso há anos. Por que a população indígena no Brasil inteiro não faz isso? Porque a gente sabe que vai estar ferindo o coração da terra. Quanto mais se minera, mais fere o coração aí embaixo. Não existe minerar de forma tradicional. Não existe isso. E para nós, nós somos totalmente contra isso. A nossa luta é água, é grandíssima. Nós estamos aí com a terra dos sete salões. Nós temos uma terra para ser demarcada, chamada a terra dos sete salões. E dentro dessa terra, existe uma mina maravilhosa de água pura. Talvez seja o único local hoje que o povo Crenato tem de água pura para beber. Para poder ter uma vida digna. É a terra dos sete salões. Foi destinada a FUNAI para demarcar essa terra em prazo de um ano. E que nós estamos aí sofrendo com esse problema todo. Porque até hoje nada. E aí quando a população da gente passa a tomar uma atitude, aí nós somos vistos com os ignorantes. Olha que povo ignorante que está lá fechando isso, fechando aqui, fechando o FUNAI, brigando. Mas está aí. Por que? Esse talvez seja o local que vai ter água mineral, água pura, para abastecer acho que milhares de pessoas. Vai ser a terra dos sete salões, que é a terra do meu povo. Ao qual a gente está lutando pela demarcação hoje. E que esse governo golpista, fora teme, fora, fora teme, que vem nos destruindo em massa, sabe? Trazendo tanto transtorno para a nossa comunidade, não só para a nossa comunidade, mas para a sociedade inteira, para o nosso Brasil inteiro. Porque a cada dia que passa ele está vendendo algo que é nosso. E isso nos preocupa muito. O povo crena aqui anda preocupado com isso. E aí, para terminar, sobre todo esse processo, ao qual eu já falei, que meu povo dá banho nas crianças dentro da caixa d'água. Eu ensino minha filha a nadar dentro de caixa d'água. E todo o processo nosso de religião, no que envolve o atu, está parado. No atu, mas a gente tem o nosso processo de purificação, de fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Mas isso é para vocês entenderem o quanto essa empresa é maligna, o quanto a Vale é maligna. Porque enquanto ela não matar a essência de toda a população do Estado de Minas Gerais, ela não vai sossegar. E a gente tem que estar ciente disso. E acordar para a vida, acordar para a luta. Está na hora de levantar a cabeça e lutar. Senão todo mundo vai ficar sentado, com a boca aberta, esperando a morte chegar. E eu não vou fazer isso nem meu povo. Não sei vocês, mas eu não vou. Perê-rê. Perê-rê. Esse rio que nos acolheu Agora morre com ele eu Você e todos nós Sentimos que algo rompeu Sua morte, porém Faz nascer a luz do lembrar Quem somos nós que vamos fazer Só mesmo nós para dizer Agir com coragem e amor Recolher os restos e a dor Amar, coitar do que ficou Sonhar e deixar brotar o rio em nós Para renascer Para renascer O ato Amar, coitar do que ficou Amar, coitar do que ficou Leben O que é isso?